Nesse vídeo aqui você vai saber um pouco mais sobre a MOPI elétrica da Philco Vai descobrir se essa MOPI elétrica Speed Cream da Philco é boa e se vale a pena pra você comprar Mas antes da gente entrar nesse review aqui, não esquece de deixar aquele like maroto que ajuda demais o canal E ajuda na divulgação desse vídeo para mais pessoas E também confere a sua inscrição embaixo, porque aqui sai vídeo de segunda a sexta-feira pra você Deixa o like, confira a inscrição, vamos conferir se o MOPI elétrico Speed Cream da Philco é bom e se vale a pena comprar Esse limpador de piso Speed Cream MOPI da Philco é um limpador de piso a bateria Possui ajuste de velocidade, onde você consegue regular duas velocidades diferentes para a rotação dos discos O legal é que ele é um produto sem fio, totalmente bivolt, com autonomia de mais de 40 minutos Ele é versátil, prático, fácil de utilizar e ágil Ele possui um reservatório de água de 300ml e também possui um jato de água direcionado na parte frontal dele Também conta com luz de LED frontal, tudo isso para auxiliar na limpeza da sua casa Possui também 3 microfibras na parte inferior, sendo dois panos para limpeza diária e um pano traseiro Você também tem indicador de nível de bateria, com carregamento total de até 2 horas Com esse limpador de piso MOPI Speed Cream da Philco você consegue limpar vários tipos diferentes de piso Desde de laminado, madeira, ajulejos e até pisos Esse limpador de piso Philco Speed Cream MOPI acaba sendo uma inovação da Philco para a sua casa Ela consegue limpar seu piso com muito mais facilidade e rapidez E o legal disso é que ele é um produto sem fio Dessa maneira você consegue ter mais mobilidade para fazer as tarefas de limpeza Proporcionando uma autonomia de bateria de até 40 minutos Muito mais liberdade para você Dessa maneira você consegue fazer a limpeza em qualquer cantinho da sua casa Sem que aquele Philco fique estrovando Uma coisa é certa, esse MOPI elétrico Speed Cream da Philco Veio para revolucionar a forma que você limpa a sua casa A ideia aqui é facilitar a sua vida Fazendo com que você se livre de uma vez por todas daquele balde, vassoura, rodo Ou então aquele pano molhado e toda aquela bagunça que você faz aí Para ter que limpar a casa e depois ter que lavar o pano, limpar o balde e tudo mais O legal desse produto aqui, além de ser um produto elétrico É que ele tem basicamente tudo em um produto só Você tem aí vassoura, rodo, pano de chão Tudo isso para tirar qualquer tipo de sujeirinha aí da sua casa Se você estava naquela dúvida se o MOPI elétrico Speed Cream Philco É bom e se vale a pena para você comprar A resposta claramente aí é que sim Se você está buscando aí um produto mais eficiente Para limpeza da sua casa Esse limpador de piso Philco Speed Cream MOPI sem Philco Acaba sendo uma ótima opção aí para você ter na sua casa Você vai conseguir limpar a sua casa De uma forma muito mais eficiente Com bastante facilidade e rapidez E com aquela liberdade de movimento Onde você vai conseguir tirar qualquer tipo de sujeirinha em qualquer canto da sua casa Já que ele é um produto aí sem fio E você não vai ter aquele fio estrovando na hora da limpeza Também não podemos esquecer que ele possui aí Jato de água Que vai facilitar muito aí Tanto a limpeza Quanto também Deixar a sua casa com aquele cheirinho magnífico Ainda mais se você colocar algumas gotinhas aí Daquele aroma que você tanto adora No reservatório de água da sua MOPI Se você quiser comprar esse limpador de piso Philco Speed Cream MOPI É só conferir o link aqui na descrição do vídeo Para você poder ir lá no site da Amos e comprar ela Lembrando que você consegue parcelar em até 10x sem juros direto no site da Amos E todas as outras especificações desse produto aqui Eu vou deixar na descrição do vídeo aí para você E aí, curteu nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe um pouco mais sobre o MOPI elétrico Speed Cream da Philco Sabe se ele é bom e se vale a pena para você comprar ele e ter aí na sua casa Conheceu todos os benefícios que esse produto consegue proporcionar para você Então se você gostou dele e quiser comprar É só conferir o link na descrição do vídeo Ou acessar o primeiro comentário fixado Para você poder adquirir o seu Se você gostou do review, não esquece de deixar aquele like maroto Que ajudou demais aqui na divulgação desse vídeo Para mais pessoas que também estiverem com dúvidas sobre esse produto E também não esquece de se inscrever em nosso canal do Youtube Para receber novos vídeos Que aqui basicamente sai vídeo aí de segunda a sexta-feira para você Eu vou deixar mais dois vídeos de review para você Continuar assistindo nosso canal de review aqui no Youtube Que eu espero você de volta no próximo review Forte abraço E até o próximo vídeo